Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Bem, vocês gostam muito dos motores dos famosos PD-130, dos VP-110, falando aqui nos diesel. Mas, e se são meninos? Esses motores são meninos ao pé das bestas a diesel. Temos o OM606, que eu até já filmei uns, e também temos aqui, neste caso, material para os motores BMW, para os 30D. Que se tu não conheces esses carros a andar, ou se nunca viste nenhum, não sabes o que pedes. Porque estes motores, digamos que é um carro a gasolina disfarçado de diesel. Porque aquilo, a andar, faz um barulho, parece um carro a gasolina. Puxa, parece um carro a gasolina. E gasta menos, tipo carro a diesel. Portanto, isto é um motor muito famoso, que faz muita jarda, e a malta carrega muito. Carrega muito. E o que é que acontece? A malta queixa-se quando carrega estes motores, quando substitui os turbos e põe turbos grandes e pesados. O coletor estala. Estala onde? Já vamos ver, porque eu tenho aqui um em ferro fundido, que a Max Piningrods me enviou, para que a malta deixe de ter esse problema. Já vai poder carregar os 30D à vontade, que o coletor partir não vai. Ora, para começar, temos sempre os folhetos da Max, mil e uma esponjas, não sei para que é que eles também... Ah, é para proteger da viagem, não é? Temos aqui, pelo barulho, deve ser as porcas de escape. Exatamente, temos a junta de escape, os pernos e as porcas, olha, e umas anilhas também. Olha, 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 nada mal, nada mal. E aqui, temos... E aí é que é grande, meu, grande é que depois que é grande, até claro, é que pois eu estás habituado aos charutos a gasol, isto é um motor a sério e já estás a achar muito grande. Deixem-me só tirar aqui isto. E temos aqui... Ai, eu quero que me dá bujada de coletor, meu. Temos aqui o coletor para o 30D. Eu tenho aqui o site da Max aberto, eles dizem que é para os BMWs M57, para o X3, o X5, o X3, o X5, ou seja, tudo o que tem o 30D, o chamado 30D, pode levar este coletor que é chegar e montar. E como eles dizem aqui, é de ferro fundido, pá, nunca mais parte. Pelo que eu consegui recolher, a malta diz que parte aqui. Quando a malta aperta os turbos, eles partem aqui. Começa a fazer muito peso, começa a... Com a vibração, com a vibração, pois carros rebaixados, assim, muito rígidos, começam a tremer muito, a tremer muito, e isto parte aqui. Portanto, malta, se tiverem um BMW, um 30D, seja eles da série 5, da série 3, da série 7, também está aqui, da série 7, um X3 ou um X5, tudo o que for esta mecânica, já tem um coletor para ficarem descansados, já podem pôr uma turbaça à patrão, pesada, fazem as devidas adaptações das falanges, não sei o quê, e já podem estar descansados com o coletor, aguenta. Vendo assim, pelas câmaras, aqui, não tem, assim, poros nem nada, tem um acabamento muito, muito bacana, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um acabamento bacana, bacana, pá, isto, pá, é preto, é preto, é preto, é preto, é preto, vocês estão a entender porque é que é bom ser preto, escondido. Dá-me disfarça-me, ó, mas bem, malta, vou deixar na descrição o link deste produto, este produto está disponível na Max Spinning Rods e são 44 libras, bem, se calhar vocês já gastaram, vocês que têm carros destes, já gastaram mais dinheiro a reparar e a ressoldar coletores, desmontar e montar e meter juntas e não sei o quê, massa de escapezinha, do que propriamente agarrar e meter em um coletor destes logo à patrão e ficam logo descansados. 44 libras custa este coletorzinho, já sabem, se precisarem para os 30 dias, é um produto de Max Spinning Rods, é um produto promocional, aqui não há tretas, é um vídeo de promoção para Max Spinning Rods que poderá dar jeito a ti que tens um motor destes, ok? Fica bem, malta, um grande abraço e um grande gás! Na descrição vai estar o link do produto, o código de desconto e até ao próximo vídeo! Can the cash?